Começa a valer, a partir de hoje, dia 1º de janeiro, o novo salário mínimo, no valor de R$ 1.412. O reajuste de 6,8% segue a regra aprovada pelo Congresso, que estabeleceu o cálculo com base na inflação do ano anterior, até novembro de 2023, que é de 3,85%. Mas a alta do Produto Interno Bruto, o PIB, dos últimos dois anos, isto é, 2022, com uma taxa de 2,9%. A diferença de R$ 92 do novo mínimo também vai valer para aposentadorias, pensões e benefícios, como o auxílio-doença e também o de prestação continuada. O primeiro pagamento com o novo valor será realizado em fevereiro de 2024. O primeiro pagamento com o novo valor será realizado em fevereiro de 2024.